Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vlogs do Primata. Onde é que estamos? Será que vocês podem acertar? É claro que eu não vou pedir para adivinharem, porque vocês não são adivinhos. Alguém pode acertar onde é que nós estamos? Estou numa zona muito linda. Vocês já estão a sentir, né? O som, o som das ondas. Diz aí, chuta aí qualquer coisa. Em que préia estou? E em que zona de Angola encontro-me? Será que você pode chutar aí? Chega de enrolar. Eu encontro-me no município do Porto Ambuí. O município do Porto Ambuí faz parte da província do Kwanza Sul. É, cá estou, não é? Para vos brindar com essas imagens lindas que vocês veem aí. Estamos aqui a andar por cima das pedras alcalinas. Eu encontro-me no Porto Ambuí. Estou feliz. Feliz de ouvir o som das ondas. E feliz de observar Essas águas Azuis. Há quem diga que a água não tem cor. Água incolor. De tão limpa que essas águas são. Dá a impressão que é azul. Vejam lá. Sintam lá as ondas a baterem Nas pedras alcalinas. Para quem não sabe, Estas pedras alcalinas São elas que mantêm A água purificada. São elas que Removem as impurezas Do mar Ou das águas E purificam a água do mar. Liguei para um amigo meu Para nos dar um subsídio A respeito Aqui do município do Porto Ambuí E vamos aguardar por ele Caso ele chegue a tempo Não é? Caso ele atenda mesmo O meu chamado E venha para cá Vou procurar saber dele Algumas curiosidades Algumas dúvidas Que tenho a respeito Do município Do Porto Ambuí A princípio Este município A cidade aqui do Porto Ambuí É uma cidade pequena Uma cidade pequena É possível você Percorrer a cidade toda A pé Só mesmo andando É possível Se for de carro Já não se fala Se for de motorizada Também já não se fala Você consegue percorrer A cidade normalmente Toda a cidade Você consegue Normalmente Por ser uma cidade pequena A cidade Do Porto Ambuí Ou o município Do Porto Ambuí É o município Que tem Mar Faz parte Do litoral De Angola Tem mar E o pessoal Do Porto Ambuí Maior parte deles São dedicados A pesca Não todos Mas há um bom número De pescadores Pessoas que se dedicam A pesca E é um município Também muito rico Em peixe Há muito peixe O peixe tirado Deste mar É mandado Para várias partes De Angola Várias outras províncias Assim como A província de Luanda E muitas outras províncias Inclusive Há quem tira o peixe seco Aqui do Porto Ambuí Deste município E vai vender No mercado Do Catintom Em Luanda E há quem vende No mercado do Trinta Há quem tira o peixe daqui E leva Para uma outra Região Assim como Ambu Biê Quando Cubango Por aí Em diante Dizer que cá No Porto Ambuí Também temos salinas Há funcionários públicos Maior parte das pessoas Trabalham Como funcionários públicos Trabalham em empresas Do Estado Tem vários empreendedores Também Uma boa parte Da população Se dedica A agricultura Assim como o pessoal Do Porto Ambuí Gabela Gabela O Acocongo Muitos se dedicam A agricultura Mas Especificamente O Porto Ambuí Há quem se dedica A pesca E outros Dedicam-se A agricultura E há quem Não se dedica Na agricultura Nem na pesca São Comerciantes Comerciantes Que vendem Produtos Diversos A cidade É uma cidade Pequena Apesar de ser Pequena É uma cidade Muito linda E uma cidade Limpa Muito limpa Ruas todas Elas limpas E Neste momento Eu estou cá É domingo Hoje é domingo E vocês podem ver Olha lá Como é que está O mar Como é que está A praia A praia está assim Hoje é domingo A praia está assim Não sei se é por sério Cacimbo Não é Época de frio Esta época do ano No Cacimbo Época de frio E não sei se é por esta razão Que Os banhistas Não vieram Não sei Mas pelo menos Temos aqui Três rapazes Que estão A fazer praia Um deles Inclusive Acabou de mergulhar Está tudo bem Olha Vai mergulhar agora O rapaz O outro Também está A seguir a onda O terceiro Não vai Isso É isso aí Então eles Estão a fazer praia Estão a mergulhar Normalmente as pessoas Frequentam o mar Quando é verão Angola tem duas estações O Cacimbo E o verão O Cacimbo Época de frio E o verão Época de calor Normalmente Nas praias Que eu já Frequentei Praias de Luanda Do Namíbe De Benguela No verão As praias Ficam cheias Inclusive A circulação Acaba sendo difícil De tanto a praia Estar cheia Diferente do Porto Ambuí Nós conseguimos observar aqui Tudo vazio Agora acabaram de chegar Aguí rapazes Onde é que vocês moram? Na zona C Zona C Zona C Zona C fica aqui na cidade Ou fica Noutra zona Na periferia Fica onde? A zona C Depois da cidade Depois da cidade A zona C Sim Depois da cidade A zona C Tá a zona C Vieram mergulhar? Não Ou vieram apreciar o mar? Vieram mergulhar Esta praia é funda Não é? Sim Dá pra notar Pela cor d'água Dá pra notar que é fundo E não só Vieram que mesmo desceu É fundo E não só Lá do outro lado Conseguimos observar As pontes Onde atracavam os barcos Não sei se os barcos Continuam a atracar aí Mas são pontes Que já estão degradadas Estão degradadas já São pontes antigas E penso eu Ninguém me disse Mas creio que São pontes Da era colonial Pontes antigas A cidade Do Porto Ambuí É agitada Ou seja É uma cidade calma Não digo agitada É uma cidade calma E o Porto Ambuí Em si mesmo É uma zona bem calma Você nota Pelas ruas Tanto de noite Quanto de dia Tu notas a movimentação É mesmo uma movimentação calma A cidade é meio morta Pra quem gosta de tranquilidade Você gosta de curtir com a sua família Gosta de tranquilidade Imagina Você estar Numa praia como esta Tão linda Não é? Você sozinho Com a sua família Veja lá Tu consegues aqui andar Normalmente E é uma praia Bem diferente Uma praia limpa Areia limpa Praia limpa Diferente das praias De Luanda Que nós Temos estado A frequentar Que são praias Praticamente sujas Principalmente A praia do 32 A praia do quilômetro 32 Que também já fiz um vídeo Já filmei Na praia do 32 Ilha vai que não vai As zonas que As praias da ilha As zonas que estão sujas As zonas limpas As praias então Do Cacoaco Não se fala Já filmei também Já fiz um vlog No Cacoaco Quando filmei a praia Praia suja Água suja Parece que tem lodo Na beira Fica tudo preto Mais adiante Que a água É limpa Também acontece Na praia Do quilômetro 32 Também tem lama Fica tudo preto Tudo sujo Imagina você vir aqui Nesta praia Uma praia Tão limpa Tão linda E você sozinho Apenas com A tua família Você Teus amigos Você Tua esposa Teus filhos Num local calmo Montar a tua tenda E fazer o teu acampamento Passar o dia Não é A ouvir o som Das ondas É uma enorme terapia É lindo E como se não bastasse Nós somos brindados Com estes coqueiros Que você vem aí Os coqueiros Digamos assim Que estes coqueiros São os sobreviventes Sobreviveram estes coqueiros São coqueiros longos Eu não sei se Há indivíduos Que tenham coragem De escalar Ou de subir De trepar Estes coqueiros Mas há indivíduos Que conseguem fazer A praia aqui É muito linda A cidade do Porto Ambuí É uma cidade Que a sua arquitetura É portuguesa A arquitetura portuguesa É uma cidade Construída pelos portugueses Eu não sei o que que é Lá no fundo Não sei se é porto Se é um porto lá Não sei Mas estar aqui Ao ouvir o som Dessas ondas É prazeroso Estar aqui por cima Destas pedras alcalinas Ao ouvir o som Dessas ondas É totalmente prazeroso Reforçando a ideia De que esta província É uma província Que o pessoal É dedicado A pesca Aqui podemos ver Não sei como é que se chama isso Que eles puseram Mas São São elementos São ferramentas Onde o pessoal Normalmente estende O peixe seco Depois de pescarem Eles tendem o peixe seco Pra posteriormente Venderem o peixe Não sei como é que se chama isso Se você sabe qual é o nome Sabe qual é o nome Deixe aí nos comentários Por favor Para que eu possa aprender contigo Um amigo chegou Para agregar Chegou para agregar mais Informações No nosso vídeo Mas o que eu notei Cheguei ontem De ontem pra cá O que eu notei É que os natos Do Porto Ambuí Deste município Maior parte deles Os natos Aqueles que Vivem da agricultura Dedicam-se à agricultura Consomem Fuba De milho A famosa Pala-pala Mano Como está? Obrigado Não me lembro Tranquilo? Tranquilo Tonome mano Prazer mano O pessoal aqui do Porto Ambuí O que gostam de comer? Um bom fung de munguluta Bom fung de munguluta É o prato típico daqui? O peixe canjoió O peixe canjoió O peixe canjoió Um bom feijão de olho de palma Um calulú com carne seca Com carne seca Não esquece da munguluta Tem que ir pra aparecer assim O prato típico aqui Do Porto Ambuí É o fung com munguluta Não Tipo O fung é munguluta Chama-se munguluta É munguluta E também Nessa época aqui A cesta básica Tá assim Meio apertadinha Então Tem demais Ter mais Mais munguluta Na cozinha das mamães Mais munguluta É uma composição De que concretamente? É só mesmo o milho O milho A rama Não O milho Moído Tipo na moagem Em formato de fuba mesmo Fuba amarela Branca Só que a branca Tem um processo De aprendecimento Essa toda assim Ok E agora a munguluta A fuba de munguluta Já não é assim É só mesmo o milho Levar pra moagem E já tá Ah A munguluta Que chamam de Túlia Fuba túlia Sim Túlia chamam aqui O pessoal chama de Palapala Palapala Sim Munguluta é a fuba Munguluta é a fuba E o fung chama-se o que? É mesmo só fung? Fung de munguluta já Fung de munguluta Sim Ok Como quem diz É fung de palapala De palapala Ok Agora entendi Agora tem uma coisa Tem fung de amarelo Tem Tem amarelo Depois tem palapala Palapala como é que fica aí Meu irmão Palapala é mesmo o fung amarelo A fuba amarela Ele chama de palapela Tudo bem com vós? Que nem manos? Estão aqui Vamos participar dos vlogs do Primata O nosso canal de vlogs Canal de viagem Óbvio Como é que te chamas mano? Five Star Fábio Five Fábio Five Estamos aqui com o Fábio Five Five Star E tu? O Bento 16 O que? Bento 16 Eu tive que andar Tive que ir até Porto Ambuí Para encontrar O Bento 16 Mano Isso é forte Bento 16 Por que Bento 16? Por que Bento 16? É o meu nome É teu nome? Bento 16 É nome do registro o apelido? Não O Bento é mesmo teu nome Ok Bento 16 Aqui mano Profecia Profecia Ó Por que? É do registro também? Profecia? Não É apelido? Sim Aí Você que atribuiu esse apelido? Sim Profecia? Sim Entende um profeta Praticamente Não sou profeta Eu sou profecia Por que? Sou profecia Porque muitas coisas que eu Tipo Que eu penso, né? E há muitas coisas que pensam Eu penso E faço isso Planos E depois Vou conseguir fazer aquele mambo Então por isso que eu sou profecia Porque não falha mesmo Quando tu pensas algo Acontece? Eu vou Atrás do sonho Acontece? Sim Muito bom mano Isso é positivo São natos cá do Porto Ambuí? Não Infelizmente não Ah tu não és nato? São os três Não são natos de cá? Não Vieram apenas Vieram trabalhar Sim Trabalham aqui Sim Somos todos visitas mano Mas Nenhum angolano Nenhum angolano é estrangeiro Em Angola Sim Sim Eu posso ir em qualquer província Eu não sou estrangeiro Porque sou angolano E aliás Eu posso ir em qualquer país da África Nunca me sentirei estrangeiro Porque eu sou africano Exatamente Tá percebendo? Sim Então Nós como angolanos Nós como africanos Podemos ir em qualquer país da África Não podemos nos sentir Estrangeiros Porque somos filhos desta terra Deste continente Já mano Então Vocês são do Porto Ambuí Porque Angola é a única aldeia mano Angola é uma única aldeia Que todos nós fazemos parte Certo? Certo Exato Em Benguela O Funs chamam de Pirão O Funs é Pirão Em Benguela Exato O Funs é Luanda Luanda chamam de Funs Acho que Malanjo também chamam de Funs Agora O Ambu Pirão Também chamam de Pirão Benguela também chamam de Pirão Biê também Biê também chamam de Pirão Sim E aqui Os manos do Porto Ambuí Chamam outro nome Esqueci o nome Esqueci o nome Que ele falou há pouco Tem um nome que eles chamam aqui O Funs Tem um outro nome O que nós chamamos de Palapala Eles chamam Túlia 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 sim Palapala é Túlia Além do Túlia Tem outro nome também Da Palapala Ok Então vamos para onde nesse caso Nesse momento Nesse momento Nós estamos caminhando Apreciando a maré Mas moram aqui Nas imediações Sim Mas vou com ele em frente E a margem aqui próximo Da praia E como é que estão a ver O Porto Ambuí De facto O Porto Ambuí Está Está doce Está cuidar Está A cidade é agitada Ou é calma É calma Bem calma Eu também senti isso Já falei isso no vídeo Uma cidade calma Bem tranquila Dá pra você Quer dizer Se você é estudioso Quer escrever um livro Quer compor uma poesia Uma música Esta é uma cidade ideal Sim Bem que não tem turbulência Assim como nós Também estamos no estúdio São músicos Sim Qual é o gênero musical Que vocês cantam Kudur 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 Toda a tropa primeira É da birra Ah Os nossos cantores Os caminhantes Qual é o nome do grupo? Os caminhantes Os caminhantes Sim E o tempo que estão cá No Porto Ambuí Sente saudades dos familiares Em Benguela? Mas é óbvio Sentimos Sentimos Até porque É bonito Se a gente ficar dois meses cá Então temos que fazer qualquer coisa Pra ver se a gente Voltar pra visitar a família É difícil É difícil ficar de Distante da família É difícil O que vocês mais sentem falta Em termos de De alimentação Em termos de comida? Uau É o sumate Aqui vocês conseguem fazer o sumate? O sumate também fizemos Também fazem Com o carapá frito Com uma capucha É uma delícia É muito bom Muito bom Mano Deseio sucesso pra vocês Obrigado Obrigado Bateu Domingo passado Tive no Lubito Gravei também no Lubito Domingo passado Gravei no Caponte Gravei na Caponte E gravei no Lubito Velho Então tudo está na página? Passa lá no Vlog do Primata As vezes você encontra tudo É lá onde encontras tudo Mano estamos juntos Vlog do Primata Vlogs do Primata O que o pessoal Aqui do Porto Ambuí Faz no seu dia a dia? Na verdade os mais velhos Os que aproveitaram Quando as empresas Porto Ambuí Abriram Estamos a falar Mas lá para 2011 Os anos assim mais baixos Estou com 23 anos E na verdade mesmo O local Que abriga muitas pessoas Em termos de serviço Agora É no Porto Pesqueiro Porto Pesqueiro Porto Pesqueiro Então a maior parte Aqui das pessoas Se dedicam a pesca? Não Até a pesca não Lá tem várias funções Tem vários sectores Tem mesmo a pesca também Que é uma pesca diferente Das rapas Aqui na Bahia A maioria dos jovens Se não tiver empregado Se não está empregado É mesmo o sono corre todo dia Ocorre Fazer os biscatos Vendas ambulantes Assim mesmo Vendas ambulantes Só e vive assim Em termos de pesca aqui Como é que é? As pescas aqui variam Mas as pescas mais grandes São mesmo do Porto Pesqueiro Do Porto Pesqueiro Porque Diferente da rapa Aqui na Bahia A Bahia É mais para lá Em termos de pesca Aqui na Bahia As pescas aqui Têm Têm Tido muitas escassez De peixe Escassez de peixe? Do mês passado Não Do mês antepassado Para o mês passado Até hoje Nós temos notado Muita falta Do nosso habitual A lambula A carapinha A marionga O cachucho São os peixes Que nós estamos acostumados A comer aqui Frequentemente Que tem aparecido Na Bahia Mas Não Por que que nós Temos feito Esse tipo de compra? Porque Aí chega a ser Mais barato Do que o Porto Pesqueiro O Porto Pesqueiro É transporte Em grande escala Faz transporte Em grande escala Vai para outro município Então Impossibilita Nós que temos Rendas baixas Para fazer O tal tipo de compra E quando Às vezes Não tem peixe É mesmo Correr aí Nas coxas E assim Qual é o destino Desse peixe? Na verdade Já notei Já notei Alguns transportes Que saem daqui Para Luanda A província de Luanda E outros Para municípios daqui Que não tem Mário próximo Tipo Gabela Quibala Conda São sítios que O peixe aí É só mesmo do rio Então Eles Tendem 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 Comprar mais Os peixes daqui Da água salgada Porque às vezes Vai seco Vai fresco Mas as províncias Que mais A província Que mais É transportada Peixes Em grande escala É Luanda É Luanda Inclusive São vendidos São vendidos Também no mercado Do Catintão E do Trinta Do Catintão E do Trinta Então Os peixes Que são Tirados daqui Do Porto Ambuí São distribuídos Para o Acucungo Gabela Conda Conda Queibala Conda Essas regiões E também Não descarta-se a possibilidade De serem enviados Para o Ambo O Ambo Vieira Por aí fora Também não Mas daqui Sai muito peixe Mesmo No Porto Ambuí Desde Desde 2016 Desde A intervenção Da fiscalização A intervenção Da fiscalização Veio porque Estava a se fazer Umas pescas Clandestinas E que estava Até muita baixa Os peixes Pequenos Estavam a ser pescados E estava A prejudicar O crescimento Então A intervenção Da fiscalização Veio Por intermédio De deixar O crescimento Dos peixes O nascimento Dos mesmos E assim Mas esse ano Esse ano O mês Que mais Contratamos A falta de peixe Cá em Porto Ambuí Foi o mês Antepassado E o mês passado Esse mês Ninguém sabe Como é que é Ainda estamos No dia 2 Veremos por aí Até dia 20 Talvez mude Talvez não Conseguimos ver A praia vazia E isso acontece Todos os dias Ou é porque Estamos No cacimbo É bem verdade É bem verdade Sinceramente A nossa praia Aqui Tem sido Mais Mais Quando É o tempo Quente O tempo Quente O tempo Que tem aquele sol Aí Que até na areia Não dá pra ficar Tens mesmo Que ficar com um Braseador Esse tempo já Não vai notar Nem Nem 100 pessoas Aqui na praia Do jeito que eu vi A praia vazia Julguei que o pessoal Do Porto Ambuí Não gostassem De fazer praia Julguei que não gostassem De fazer praia O pessoal aqui é adorável Gostam tudo Ainda que for coisa errada Eles fazem Mas depois se arrependem Sim A praia é a única É uma das distrações Mais Mais frequentadas Aqui em Porto Ambuí Porque não temos cinema Que é mais É discotecas Bares Então a praia É um sítio De vir refletir E até que Nossa praia É bem vasta Tem muito espaço Pra ficar Tem muita coisa Pra fazer Só a forma De aproveitar É que está Meio escassa O município De Porto Ambuí Não tem cinema Não tem cinema Não tem parques Não tem cinema Não Não tem A nível de Porto Ambuí Digamos assim Também não tem Supermercados Tem 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 Até Mini Parecer ser mini Super Porque Nós digamos Super Porque Porque já nunca Apareceu um mais grande Comparando com Outros de outras províncias Tipo Falar do Quero Falar da Maxi A nossa Maxi Aqui é pequena Mas é considerada Supermercado É considerada Supermercado Porque Porque no nosso município Não apareceu Uma mais grande Que ela Então os mini Mercados Também são mais pequenos Que o supermercado Que a Maxi Foi muito bom termos Este diálogo Porque Acaba Nos dando Mais Mais clareza Acabamos entendendo melhor O município Porque Ao deparar-me com Este cenário Aqui da praia Julguei que o pessoal Não gostasse de fazer praia Mas também Não descartei a possibilidade De ser Cacimbo Época de frio E o pessoal Ficar em casa Não é Mas No verão Conforme o nosso amigo Diz O verão Aqui a praia Fica super lotada Fica cheia Super cheia E aqui Nesta praia Não dá pra fazer Pra praticar surf Aqui não dá Porque Não tem Ondas gigantes Não tem Ondas gigantes E a nível De entretenimento Atividades De desporto Entretenimento Onde é que acontece Aqui? Na verdade Os desportos Têm acontecido Mais no campo Do navarro O campo De futsal Na paveterra O campo De futsal No cfa E Festas Têm acontecido Todos Todos Os fins de semana Todos os fins de semana E aqui Acontece Corrida de carros Aqui acontece Corrida de carros Ou de motorizadas Não acontece De motorizadas Não frequentemente Há tempo Pode ser por ano Uma Duas vezes Por ano Sim tenho notado De carro Nunca A estrada Não possibilita A nível do município O que mais lhe chama a atenção? Na verdade É o mar É o mar Porque O comportamento Dos jovens Cá É muito diferente De onde eu sou O comportamento Eles fazem primeiro Arrependem-se depois Mas Agora o mar O mar é algo Que tranquiliza O mar não fala O mar fica aí Com as suas ondas bonitas Como tu vês Para mim É o mar A nível de ambiente Aqui no Porto Ambuí Onde é que vocês curtem? Onde é que vocês Se divertem? Praia 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 Casa 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 Trabalho Casa Trabalho Casa E temos casas noturnas No Porto Ambuí? Tem Tem sim Tem casas noturnas Quais são as casas noturnas Com mais impacto Aqui a nível do Porto Ambuí? Yuri Yuri é considerada Casa Noturna A pensão A pensão A pensão do Yuri É considerada Casa Noturna Porque É frequente As gentes aí Meninas Acredito que A casa noturna Só é considerada Casa Noturna Porque O ambiente É só mesmo Aquela hora É só mesmo De noite Então Acredito Que é o Yuri A pensão Gamba Por aí E também O Baqui Se vier alguém aqui Pela primeira vez No Porto Ambuí Sim Qual é a sua recomendação Para esta pessoa Visitar O local Apropriado Para a visita Acredito Que ele vai se encantar Com o mar Os restaurantes Também são Bem Muito agradáveis Agradáveis demais Sim Os restaurantes O mar Por que O restaurante O mar Porque o restaurante Também já estão Próximo do mar Então Ele fica aí A apreciação A apreciação Vai ser boa Acredito E também tem Lacionetes Ficha Agradável E É tudo Acredito que é tudo Já não tem recomendação Carachou 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 O showman Então Viu-me Viu-me e me reconheceu É um município É um município É um município rico Entender que o canal Entender que o canal é relevante O meu contato 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 Vocês podem Entrar em contato Comigo no whatsapp Eu respondo Todo mundo Se você Manda mensagem Ou não te responder No momento Não desanime É muita gente A falar comigo Mas Eu retorno sempre A ligação Ou a mensagem Ou então O áudio Eu retorno sempre Então Dizer que Obrigado Pelo vosso carinho Estamos juntos Se você já deixou Seu like Muito obrigado Se não deixou Deixa agora E se não é inscrito Subscreva agora Porque vale muito a pena Este canal Que te leva a conhecer Angola Vlogs do primata Mais do canal É um modo De vida Assim finalizamos O nosso vídeo Aqui No município Do Porto Ambuí Província Do Kwanza Sul